Acima, abaixo o deserto, Sid, Nelly e Diego estão na área Com minha família toda Mas essa alegria vai durar pouco Ei, vamos para pontos de terra Não, Nelly, não Eu encontro vocês lá E o pior, mas eles não estão sozinhos Sabiam que essas águas são cheias de piratas Entraguem o seu navio ou enfrentem a minha corra E amanhã, duas e quinze da tarde Depois da saia de super estar A era do gelo 4 Na sua temperatura máxima